O episódio 7 em House of the Dragon foi pura reviravolta, foi fogo e sangue com muito jogo político, do início ao fim, máscaras caíram, personagens se descontrolaram, muito climão, novas alianças também, um plot twist de explodir cabeça em absurdo, galera, vem que eu vou te explicar todas as camadas dessa treta agora responde com sinceridade, você está com a tua autoestima em dia? as mulheres eu sei que mandou bem pra caramba, já os homens, rapaz, é complicado, muita gente nem sabe, ok, mas a autoestima interfere sim nos relacionamentos, na saúde, até na vida profissional, no seu trabalho, no seu job e uma coisa que afeta muito a autoestima dos homens é a queda do cabelo, não estou falando de mim não, presta atenção, então galera, bora começar a se cuidar né, eu já estou me cuidando aqui, lógico se eu for da mole, vou querer olhar para o meu travesseiro com aqueles fiozinho de cabelo, não vou dar mole não, eu faço o tratamento contínuo com a manual, ah Pedro, como é que é isso? é só você entrar no site e responder um questionário, rapidinho os médicos analisam e te mandam a prescrição do tratamento exclusivo para o teu caso, tudo para o teu caso, daí é só você encomendar os produtos e eles chegam direto na tua casa com embalagem super discreta, quem que é esse? vai dar mole rapaz, e ó, os resultados são de verdade, repara só, ó, é que agora eu até cortei, mas vocês sabem que eu estava cabeludo há pouco tempo atrás, aliás eu não falei, foi eu cortei meu próprio cabelo, juro pra vocês, cheguei no espelho, tchá 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 mandei ver, então eu estava cansado pra caramba, porra, a Andressa não me leva no barbeiro, eu falei, chega? então os resultados são de verdade e olha, fica mais nítido ainda a partir do quarto mês, queda de cabelo é normal e tem tratamento tanto em casos iniciais quanto em estágios mais avançados, você acha que não, mas tem, você não precisa ficar mais chateado com isso, para com isso e pra te ajudar, a manual tá dando um desconto maneiríssimo pra gente, usa o cupom NERDISTICO pra te colar 40% de desconto na tua primeira compra e frete grátis, bora ficar com autoestima em dia, o link pra manual tá aqui embaixo, bota aí editor galera, quero começar pedindo desculpas pela trase dessa análise aqui, eu tava viajando ontem e não consegui gravar vídeo, sim galera, eu também faço coisas normais como viagem enfim, bom, o sétimo episódio de House of the Dragon se chama Driftmark e é exatamente lá que se passa a história inteira dessa vez e mais uma vez a série mostrou diferentes maneiras de travar uma guerra, porque não é só no campo de batalha que a coisa pega fogo mas assim, tipo, também nas reuniões de família, nas maracutais por debaixo dos panos, você percebe esse clima todo até nas trocas de olhares, e galera, aconteceu muita coisa e pra variar a história vem resolvendo várias pontas soltas também que tinham sido deixadas no ar lá no episódio 6 né, mas também tratou de amarrar muita coisa pro futuro da dança dos dragões lógico, vai respondendo perguntas que ficaram soltas, pontas soltas, mas vai preparando outros e isso é que é bacana pra segurar a gente, então bora olhar os detalhes desses acontecimentos mas só uma lembrancinha rápida galera, a gente ainda está concorrendo ao IBESH em 3 categorias, já somos TROP 3 em 3 categorias, deixei as 3 aqui embaixo pra você que já votou antes, pode até votar de novo agora, é só clicar e confirmar o voto lá, não precisa escrever nada, só confirmar, se você não tiver logado ele vai pedir só pra você se logar, mas não precisa escrever nada, só você confirmar o seu login com o Apple ID, com Google, Facebook, então é muito rápido, deixei as 3 aqui já marcada com o Inet, Peter J que estão disputando com gente grande, só vocês pra me colocarem nessas finais e também o Nerd de Negócio, pô galera, estou feliz demais, então conto muito com o teu voto no IBESH, vamos trazer pra casa galera vamos trazer isso pra casa, vamos lá galera bom, o episódio já começa pesadão no funeral da Lady Lena, quer dizer que não passou muito tempo entre o episódio 6 e 7 foi uma questão de dias né, entre um episódio e outro, e pra começar o clima de estranheza o Damon soltou um risinho lá durante o discurso do funeral da esposa dele galera, vocês sabem, a gente tipo, a gente adora o Damon né, a gente curta esse miserável mesmo, mas às vezes não tem como defender esse miserável, não dá tem de ser muito psicopata pra reagir assim, percebe que toda vez que alguém da família dele morre, ele dá um vacilo bizarro, pode perceber que sempre acontece isso só isso aí já seria estranho e suficiente, mas piorou muito, daí pra frente o clima de desconforto foi generalizado, até a fotografia passou a ficar escura mas fria, concorda? Os personagens todos agiam de forma fria também, você reparou nisso? isso tudo porque a morte da Lena acabou reunindo os Velaryon, os Targaryen e os Hightower, sim, porque até o Otto tá na parada e de novo com o cargo de mão do Rey Viserys, a série não mostrou como é que isso rolou, mas porra, não é difícil a gente imaginar que depois da morte do Strong, o cargo ficou vago, e a Alison deve ter forçado uma barra ali com o Viserys pra trazer o pai dela de volta e o Viserys definitivamente não é um personagem que alonga o rancor por muito tempo, ele não vai guardar rancor, você percebe isso no jeito dele é só olhar quantas vezes o Damon vacinou e ele chamou o Damon de volta, depois de um tempo, aliás ele fez isso nesse episódio de novo né você vê que o cara é assim, então eu acho que o rancor do Viserys pelo Otto também deve ter amenizado com o tempo e tá lá o Urubu Hightower de novo sendo o Lorde irmão, então esse evento pós enterro era a oportunidade perfeita de todo mundo lavar a roupa suja e realmente foi um clima de tensão do início ao fim, mas a surpresa é que ao invés de rolar bate-boca ali, todo mundo ficou segurando e segurando muito, o climão era generalizado né, muito forte nas trocas de olhares, galera que cena, sério não tem como assistir aquilo, não ficar não se sentir incomodado. Falando em climão, um detalhe que muita gente deve ter deixado passar é que o Viserys saiu dali chamando a Alison de Emma, pode parecer que isso não é nada né, mas o episódio reforça o tempo todo como é que o Viserys está decadente, e com essa confusão chamando a atual esposa dele pelo nome da ex também demonstra que ele está mais pra lá do que pra cá, está fazendo hora extra radical além do corpo dele estar surrado, ele também está ficando gagá e depois daquele evento horroroso né, o filho mais novo da Alison no Emma debandou e foi até a Veigar olha, pra quem não se ligou, a Veigar era o dragão da Lady Leina, e como ela tinha acabado de morrer, a Veigar agora era um dragão sem cavaleiro, é doideira né, um molequinho e sozinho se colocar diante de um dragão gigante daquele, pensa bem, o último que se colocou na frente de um dragão gigante foi eu, quando estava na frente da minha sogra mas a gente não pode desconsiderar galera, que essa é a maior frustração da vida dele né, então assim meio que era de se esperar que ele fosse se arriscar, entendeu, acho que a gente estava esperando isso e a Veigar aceitou ele depois que o Emma voou com a Veigar, o laço entre ele e o dragão foi feito ou seja, a Veigar era dele e ponto, e por isso na volta as crianças começaram aquele porradeiro ali né e eu vou te contar, que porradeiro hein, o curioso é que a discussão das crianças era bem infantil né mas o nível de violência foi digno de qualquer luta entre adultos, bacana, realmente é tipo o rei tendo um inédio né e foi assim que o príncipe Aemon perdeu um olho, coisa que a gente já estava esperando o interessante é que essa cena veio de muitos contextos que já tinham sido apresentados no capítulo anterior primeiro né, tanto a reina quanto o Aemon eram crianças sem dragão, isso foi muito bem mostrado lá no episódio 6 os dois eram frustrados por terem sangue e valiriano, e diferente dos outros eles ainda não tinham dragão a reina se sentia no direito de reivindicar o dragão que era da mãe dela, mas o Aemon foi lá e fez isso primeiro mesmo os dois sendo frustrados, o Aemon é quem sofreu mais, digamos assim, por não ter um dragão porque né, pensa, se por um lado a reina ficava triste, decepcionada por outro lado o Aemon era constantemente humilhado pelos outros meninos da família então, talvez por ter sofrido mais, ele arriscou mais do que a reina até porque ela ainda tinha um agravante né, que era o luto pela mãe dela né o segundo contexto pra essa cena foi toda a provocação sobre a legitimidade dos filhos da ranheira isso já tinha sido plantado naquela cena do reino de espadas no episódio 6 aquela cena que o Sr. Crystal Cole e o Sr. Harvey Strong lutaram em frente às crianças e depois se provocarem abertamente sobre isso ali, as kids já pegaram toda a referência e usaram esses argumentos pra se provocar no episódio 7 mas essa cena também já apresentou uns contextos gigantescos pro futuro primeiro é a posse da Veiga a quantidade de dragões, porra, vai ser decisiva pra guerra que vai vir na dança dos dragões e quando o príncipe Aemon reivindicou a Veiga ele acabou de aumentar o poder dos Vietes mesmo sem saber, percebe que ele fez isso? e além disso essa cena também concretizou a profecia do olho que eu apontei no vídeo do episódio 6 lá atrás a princesa Helena falou alguma coisa sobre ele vai ter que fechar um olho, lembra? era uma referência disfarçada sobre o irmão ficar cego no futuro e já rolou a dívida de um olho por um olho e isso é um baita spoiler pro futuro, né? quem conhece a dança dos dragões sabe do que eu tô falando agora se você tá boiando e você quer saber, eu fiz um vídeo com a história completa aqui, dá uma olhadinha, ok? depois da confusão das crianças, essa família inteira se reuniu pra resolver o BO e nessa hora o Viserys subiu nas tamancas como poucas vezes ele fez aliás, várias máscaras caíram nessa cena do salão o Viserys deu carteirada de rei pra cima de todo mundo inclusive pra cima da esposa e dos filhos a Alicent se descontrolou na frente de todo mundo mostrando que nessa altura do campeonato, porra, ela tava totalmente corrompida pelas ideias do Otto essa coisa de disputa pelo trono, proteger a aliagem dele, sabe? Por aí vai ela tava muito já perturbada com isso teve até uma fala que eu achei muito interessante a Hanira falou pra Alicent que naquela hora todo mundo tava vendo quem ela realmente era mas se a gente parar pra pensar, a Alicent não é assim ela se tornou essa pessoa ela virou o clone do Otto, não é? e foi o próprio pai dela que moldou essa nova personalidade nela falando em se revelar, até o Eymann mostrou que ele tava além do que a gente esperava dele primeiro que ele foi lá reivindicar o dragão sozinho, né? segundo que lá na hora de botar os pingos nos is, ele ficou de boaça pensa só, o garoto perdeu um olho e mesmo assim ficou rindo lá de deboche e no fim falou que tinha sido vantajoso perder um olho pra ganhar um dragão tipo trocar um olho por um dragão perder um olho não é fácil não galera, casca grossa e no fim do episódio a Hanira mandou um diretão pra casar com o Daemon mas pra isso eles precisaram arquitetar um plano macabro lá que envolvia a morte do Laenon claro, não dava pra ela casar com o Daemon sem estar viúva do Laenon por isso a morte foi forjada pra ele viver a vida como ele queria e por isso eles incluíram o amante do Laenon nessa jogada tudo isso foi sendo contado durante a conversa da Hanira com o Daemon mas as imagens vieram explicando depois e esse foi um dos plot twists mais impressionantes da série até agora pelo menos na minha opinião e galera, foi tudo extremamente bem amarrado nos mínimos detalhes se vocês lembrarem, no início desse diálogo a Hanira falou que o mar trazia uma liberdade enquanto o fogo aprisionava aí logo depois o Daemon sugeriu que a Hanira libertasse o Laenon e assim, num primeiro momento a gente realmente acreditou que essa liberação significava morte mas por fim a gente entendeu que a Hanira e o Daemon forjam a morte do Laenon pra ele não precisar viver essa vida de marido da Hanira é que não era pra ele quando o Laenon chegou lá no palácio e conversou com a Hanira ele mesmo assumiu que ele se odiava por ser quem ele é e não conseguir cumprir com a parte dele no casamento deles e nisso fica claro que ele fazia um esforço grande pra ser casado com ela e cumprir com as obrigações de marido, mesmo com a boa relação que eles tinham com o plano da Hanira e do Daemon o Laenon teve a oportunidade de fugir com o amante dele e tocar a vida do jeito que ele quisesse sem se preocupar com as aparências e obrigações e essa libertação, a liberdade do Laenon aconteceu justamente pelo mar como a Hanira tinha se referido no início da conversa com o Daemon que o mar é um caminho de fuga mas o preço disso foi caro o Laenon teve que abandonar a família pra sempre e quem sofreu as piores perdas nesse episódio foi justamente a Hanes, a rainha que nunca foi Galera, foi muito pesado essa ela iniciou o episódio no velório da filha dela e terminou o mesmo episódio naquele desespero de ter perdido o filho também tudo bem, o Laenon não morreu de verdade, você sabe disso mas pra todos os efeitos aquele cadáver queimado era o filho dela, então ela sentiu o quê? Ah, quem ficou na dúvida, aquele corpo que a Hanha viu era o guarda que o Daemon matou foi perverso, mas ao mesmo tempo foi genial, porque o plano deixou claro que o Laenon morreu sem precisar por um sósia ali tinha um corpo desfigurado pelo fogo ele foi reconhecido, tá nas roupas ninguém duvidou, não tinha exame de dente pra fazer ali e por fim é impossível deixar de falar do laço entre o Daemon e a rainha muitos anos se passaram desde a primeira noite deles juntos e nesse episódio 7 a gente teve a segunda enquanto a primeira noite foi totalmente caliente a segunda foi muito mais suave isso serve pra demonstrar que apesar da Rainha sumir que precisava do Daemon por razões políticas pra eles fortalecerem a posição dela no trono existe também um sentimento de verdade entre eles desde sempre, a gente percebe isso e esse sentimento permaneceu vivo até agora, tanto que o episódio terminou com um casamento entre eles, com os filhos dos dois ali na cerimônia, e um pacto de sangue entre os dois, então é um casamento de interesse sim, com muitas conveniências pros dois, mas eles nunca foram indiferentes um com o outro e com toda essa trama que a Rainha e o Daemon armaram serviu pra mais uma coisa não foi só pra unir forças, mas também pra que ela se tornasse uma rainha temida porque eles meio que deixaram ali nas entrelinhas de propósito que o Daemon e a Rhaenyra poderiam ter a ver com a encomenda do suposto assassinato do Laemon, tanto que eles se casaram logo em seguida né, deixando margem aí pra todo mundo pensar que o Laemon era um impedimento pra esse casamento, isso foi feito pra gerar burburinho mesmo, sabe, pras pessoas desconfiarem e também pensarem duas vezes antes de peitar a Rhaenyra, a fama a partir de agora é que ela é capaz de coisas perversas com o Daemon, entende? então seja, foi um plano bacana galera, comenta aqui embaixo se você está curtindo essa série, não esquece vota na gente no IBESH, vai ser bom pra caramba contar com o teu voto, quem sabe a gente não traz esses troféus pra casa, vai ser bom demais e eu acredito muito que você consiga trazer esse prêmio pra casa, porque com a gente junto a gente consegue galera, que força que a gente está tendo obrigado, toca aqui agora, se inscreve no canal, é importante essa inscrição é o mais importante pra gente tudo saber que você está com a gente, mas espera com o sininho, toca nesse sininho faz isso por você mesmo esse é um canal de informação nerdística sempre, puro nerdismo sempre, obrigado de coração pela sua inscrição pelo sininho, e eu espero você no próximo vídeo valeu galera, fui! Tchau! 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 Tchau!